Meu nome é Maria Leonor Poço Jacobsen, eu sou advogada, atuo na área de Direitos Humanos e de Saúde do Trabalhador e sou assessora da Secretaria de Saúde do Sindicato dos Bancários de São Paulo. E gostaria de trocar algumas palavras sobre a questão do Covid enquanto acidente de trabalho na categoria bancária. Então, saúde é um direito fundamental, ele está previsto no rol de Direitos Humanos e está previsto também na Constituição Federal. A Constituição Federal determina que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. Mas nós sabemos que o trabalhador, ao exercer suas funções, ele é exposto a um número enorme de riscos de acidente de trabalho, de adoecimento e de morte. A respeito disso, nós podemos dizer que o Brasil é um dos campeões de acidente de trabalho no mundo. E isso é muito sério. Acidente de trabalho é um evento que ocorre no exercício das funções do trabalhador, que provoca lesão corporal ou perturbação funcional, causando perda ou redução da capacidade laboral permanente ou temporária. Isso está previsto na Lei nº 8.213. São acidentes de trabalho não apenas os acidentes típicos, aqueles que comprovadamente se relacionam com o trabalho, mas também o acidente de trajeto, ou seja, o acidente provocado ou desencadeado durante o percurso da residência para o trabalho e do trabalho para a residência. Nós sabemos que um número enorme de trabalhadores bancários estão sendo contaminados pelo Covid-19, especialmente os trabalhadores que são obrigados a comparecer nos estabelecimentos bancários, que saem de suas casas, vão para os bancos, atendem o público, interagem com seus colegas de trabalho, se submetem a trabalhar, a exercer suas funções em ambientes fechados. E isto é um risco enorme de contaminação. Ressalta-se ainda que essa categoria, a categoria bancária, tem uma enorme incidência de adoecimento psicológico. 30% dos afastamentos dos bancários são decorrentes de sofrimento psicológico. Agora, obrigar essa categoria a sair de sua casa em meio a uma pandemia, entrar num transporte coletivo e exercer suas funções num ambiente fechado, atendendo o público e sendo obrigado a interagir com seus colegas de trabalho, é uma grande pressão. E isso, com certeza, vai aumentar a incidência de afastamentos por problemas de saúde mental. Então, nesta situação, é muito importante que os trabalhadores que estão fora do home office e que são obrigados a comparecer ao estabelecimento bancário para exercer suas funções e são contaminados por covid, é importantíssimo que ocorra a comunicação do acidente de trabalho. A comunicação do acidente de trabalho é obrigatória, ainda que em caso de suspeita. Por se tratar de responsabilidade patronal, o reconhecimento do acidente de trabalho repercute na garantia de vários direitos para os trabalhadores. A estabilidade no emprego, por um ano após o retorno ao trabalho, a manutenção dos depósitos do fundo de garantia, o direito à indenização, a reabilitação profissional e os direitos previdenciários, entre outros. Portanto, se você precisa se deslocar da sua casa e ir exercer suas funções no estabelecimento bancário e foi acometido por covid, procure a Secretaria de Saúde do sindicato.